Olha a carruagem real, olha a carruagem real aqui, nossa, só as realezas, meu Deus, tem um príncipe aqui que tá meio, não, o príncipe não chora, tá bom, principalmente vai sair da televisão, olha, depois que eles vão terminar de filmar nós, você chora, chora tudo, olha lá, sorrindo, olha o príncipe da vovó aqui, cadê a vovó? Tá aí, o príncipe aí, o príncipe do papai, e aí?